Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá, hoje mais um bate-papo. E eu queria compartilhar com vocês que hoje, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou compartilhar com vocês que hoje, a partir das 20 horas, eu vou tá dando uma aula super, super interessante, onde eu vou falar do método dos três R's. Retirar, restaurar e reorganizar. Então, eu explico como eu cheguei nesse método, eu explico, eu mostro pessoas que já participaram desse processo, que já implementaram esse processo na vida. E o objetivo de tudo isso é o quê? É voltar a ter equilíbrio no organismo e, consequentemente, emagrecer. Porque a gente, antes de pensar em emagrecer, a gente tem que equilibrar o organismo. Porque nem sempre fazer uma dieta, normalmente as dietas restritivas, elas acabam comprometendo mais as nossas células do que ajudando. Então, a gente, às vezes, tem que nutrir as células, a gente tem que reorganizar um monte de coisa, né? Colocar nutrientes, colocar fibras, colocar elementos que vão ajudar a desinflamar. E tudo isso, né? Uma alimentação bem rica, bem equilibrada, a gente consegue. E a consequência desse equilíbrio é a gente conseguir, sim, além de ganhar muita saúde, disposição, energia, enfim, a gente consegue também perder peso. E isso é incrível. Pegando um gancho, então, nisso, né? A proposta do nosso bate-papo de hoje parece muito simples montar bolso. E realmente é muito simples. Mas a intenção de trazer esse tema pra cá hoje é pra mostrar pra vocês que a gente pode compor de uma forma muito rápida, muito prática e gostosa e, enfim, funcional, porque vai funcionar pra alguma coisa, né? Misturando alguns elementos que a gente tem em casa, que é fácil acesso, que a gente encontra, né? De forma fácil e que a gente acaba deixando de consumir e acaba caindo num... Ah, me deu aquela faminha no meio da tarde, vou lá comer um cookie, vou lá comer um pedaço de bolo, vou lá comer um pão de queijo, né? E a gente não está, na verdade, comendo esses alimentos, a gente não está contribuindo, né? Pra colocar nutrientes pra nosso organismo, né? Pras nossas células. A gente, às vezes, está favorecendo a inflamação, né? Comendo mais uma vez farinha, comendo mais uma vez gordura, comendo mais uma vez alimentos que vão inflamar o organismo. Então, a proposta de hoje, por mais simples que pareça, eu vou criar, né? Com o que eu tinha em casa, com os elementos que eu uso habitualmente, que eu vi... Ah, eu separei alguns vidrinhos, que são coisas que eu tenho sempre à mão e que eu estou sempre colocando nas minhas preparações, algumas sementes, frutas que eu consumo ao longo da semana, né? Então, coisas que eu tenho no freezer, então, que eu gosto de ter algumas coisas congeladas, porque vão me ajudar, às vezes, a finalizar, eu rapidinho, eu tenho um lanche rápido, eu tenho uma refeição equilibrada, um lanchinho gostoso, né? Principalmente, a gente tem, às vezes, aqueles dias mais longos, que a gente vai ter uma tarde muito longa, né? E vai jantar muito tarde, ou mais tarde. Então, às vezes, ter um lanche nutritivo no meio da tarde é muito legal, porque a gente dá aquela sensação de, pô, a gente vai mais longe com energia, né? E aí, as pessoas, nesse momento, acabam indo para um doce, no meio da tarde, e o doce, ele traz um monte de consequências, porque ele é inflamatório, desequilibra a microbiota intestinal, inflama, enfim, é bem complicado, né? E acaba sendo a primeira opção que as pessoas pensam, porque também tem um lado daquela coisa, é porque me conforta, porque é gostoso, mas existem consequências, né? Não que não possa ser feito, claro que pode, sempre pode, mas deve ser bem de vez em quando. E no dia a dia, a gente, tendo essas possibilidades, e na verdade, a ideia aqui é inspirar vocês a criarem do jeito de vocês, eu trouxe alguns elementos, né? Algumas regrinhas que eu gosto de usar quando eu vou montar, né? Quando eu vou montar um suco, um smoothie, ou quando eu vou fazer esses bolos que a gente vai fazer aqui, eu gosto de pensar sempre em algumas regrinhas, e eu sugiro sempre para as pessoas também fazerem, levarem isso para o dia a dia, porque é uma forma deliciosa da gente aumentar o consumo de frutas, de vegetais, né? De hortaliças, porque tudo isso a gente pode transformar, e aí é muito mais gostoso, né? Quando, às vezes, a gente criando uma combinação, e a gente consegue, além de nutrir, se tornar aquilo lá muito legal, muito prazeroso, muito gostoso, e ainda saciar, e enfim, dá aquela sensação de, nossa, que delícia, e dá energia, e a gente não tá causando nenhum prejuízo pra nossa saúde. Então, a ideia aqui é trazer alguns elementos, explicar pra vocês algumas regrinhas que eu gosto, né? De trazer na hora que eu vou montar essas preparações, e deixar pra vocês criarem as possibilidades que vocês querem, né? Então, a gente pode criar do jeito que for interessante, que for legal pra cada um de vocês. Por exemplo, eu sempre gosto, sempre numa preparação, eu coloco alguns elementos, né? Vou, no caso, eu sempre vou colocar uma fruta que me dá corpo, que me dá cremosidade, né? Eu posso brincar com alguns elementos que também me ajudam a dar cremosidade, mas, basicamente, o que que me dá é cremosidade, né? Então, a gente tem a manga, o abacate, a banana, né? Então, a gente brincar com essas frutas que vão me dar cremosidade. Alguma delas, por exemplo, a banana e a manga, já são doces. Elas têm a função de adoçar também essa preparação. No caso do abacate, eu vou usar um elemento pra adoçar, né? E aí eu posso usar desde um pouco de banana junto, eu posso, como o abacate, ele é verde, então, na minha preparação hoje, eu vou fazer um smoothie verde, eu vou usar o abacate, e pra adoçar, eu vou usar uma outra fruta, eu acho que banana. E aí, o segundo elemento, né? Então, ter uma fruta que me dê corpo pro resultado, pra te me dar aquela sensação, parece que eu tô comendo um creme, né? E é um creme à base de frutas, então é super saudável. A gente pode usar essas frutas congeladas, a gente sempre vai ter que colocar uma vitamina C, né? E aí pode ser laranja, limão, morango, enfim, maracujá, são frutas mais ácidas, que tem aí um fator antioxidante importante. Eu vou colocar sempre um vegetal, e aí eu posso brincar. Pode ser uma hortaliça, a vez de folhas verdes escuras, um vegetal que cabe bem aí, que combina bem. A cenoura, eu posso colocar a beterraba, que combina super bem, e a gente pode criar vários elementos aí e possibilidades interessantes. Sem falar no que, nos complementos, a gente pode complementar, a gente pode tornar esse bowl pré-treino, pós-treino, né? Energizante, calmante, então a gente vai criando, né? Funções pro bowl, dependendo dos elementos que a gente vai colocando nas receitas. Então, vamos lá. O que que eu trouxe pra primeira, pra primeira proposta do nosso bowl, que vai ser um bowl vermelho. Eu vou brincar com cores. Então, aqui, outra dica que eu queria trazer pra vocês, é que, por exemplo, se eu vou fazer um bowl, né, e eu, tipo, tenho uma fruta amarela, uma vermelha, e uma roxa, ou, por exemplo, vou fazer, tenho uma banana, e eu tenho um morango, e eu vou colocar uma beterraba. Não vai ficar legal, não nutricionalmente falando, mas falando a nível visual, né? A gente precisa pensar nisso também, porque tem que ser atrativo, tem que ser gostoso de olhar, de falar, uau, eu quero comer isso, né? Porque se tiver uma cor estranha, uma cor de marrom, né? Porque a gente mistura tudo, fica uma miscelânea de ingredientes, que nutricionalmente falando, pode estar super rico, mas, às vezes, visualmente não fica, e também no paladar, né? Porque se a gente mistura muita coisa, a gente acaba confundindo tudo isso, e não fica gostoso. Então, o morango e limbo, aí, como uma forma de vitamina C, né? É uma vitamina C também. Eu vou colocar aqui como um ingrediente bem legal, uma polpa de açaí. Falando de açaí, a gente tem algumas possibilidades de consumir essa fruta, super fruta, né? Super antioxidante, enfim, anti-inflamatória, poderosíssima, extremamente energética, tem uma quantidade legal, né? De gordura importante também, então, é um alimento aí super legal, é uma forma de a gente fazer essa coisa de comer açaí, né? Que a gente come por aí, com os prontos, eles vêm cheio de xaropes, de substâncias inflamatórias, porque muitos conservantes, enfim, muita coisa que, às vezes, não é interessante. E a gente pode fazer os nossos bolos, né? De uma forma saudável em casa, e aí eu peguei uma polpa, essas polpas congeladinhas, que basicamente é a base de fruta, fruta, e a gente pode colocar nessa aqui dentro, no nosso bolo, e misturar e começar a dar sabor, né? Porque essa polpa, né? Ela é livre de xaropes, de açúcares e assim por diante, então ela não tem muito sabor. Então, exatamente por isso que é interessante de a gente usar e a gente começar a criar e colocar na quantidade certa o tipo de açúcar que a gente vai querer. Outra coisa, outra forma de consumir açaí, a gente tem algumas possibilidades, essa daqui é uma delas, né? De consumir açaí liofilizado, então a gente pode colocar, isso aqui é uma forma fácil de ter, né? Então eu vou fazer qualquer coisa, põe um scoopzinho, né? Que vem uma colherzinha dentro aqui, vem uma colherzinha, a gente pode colocar e enriquecer. Ah, eu vou fazer uma vitamina rapidinho, né? Tô com pressa, então a gente pode enriquecer, a gente pode finalizar o nosso bolo com um açaí, né? Também liofilizado. E eu quero esse bolo, além de antioxidante e tudo mais, que ele seja proteico. Por quê? Porque a sugestão desse bolo pode ser pré e pós treino, onde eu preciso de uma combinação, né? Adequada de carboidrato e proteína. E como forma proteica, eu vou colocar tofu. Tem três quadradinhos de tofu aqui, é uma forma de eu aumentar o teor proteico desse smoothie, né? Do smoothie, não na verdade, do bowl. Então, continuando aqui no nosso bowl, que é rosa, e pra potencializar esse efeito pré-treino, né? Que tem uma função também extremamente antioxidante, a beterraba, né? Ela ajuda a gente a melhorar a nossa oxigenação a nível celular, né? Então, a betaína, né? Que tá presente na beterraba, ela ajuda também nesse processo. Claro que a gente tem outras, né? Tem outras funções, o fato de ela não ter uma fibra bem legal, então ela mantém a nossa glicemia mais constante. Então, enfim, brincando com os elementos, né? Ela tá entrando aqui nesse bowl, como a minha porção de vegetal, então sempre pensar em fruta, vegetal, uma fruta que tá rica em vitamina C, uma fruta que vai adoçar. Eu não coloquei o que vai adoçar, né? Aqui eu tenho, então, porçõezinhas de banana congelada, que vão me ajudar, inclusive, a me dar corpo, né? Apesar que eu acho que aqui o próprio tofu já vai me dar corpo e aí eu já consigo um bom resultado. Eu só vou espremer esse meio limãozinho aqui. A gente precisa ver, eu vou bater agora no processador e eu vou ver se a gente vai precisar colocar alguma quantidade de líquido. E aí pode ser um leite vegetal, pode ser uma água, pode ser uma água de coco natural, se você tiver, né? Então eu vou ver aqui se eu consigo, inclusive, fechar, porque ficou bem cheio esse pão, mas eu acho que vai dar. Se eu não conseguir bater, porque tá tudo muito ainda sem a parte, né, líquida, vou ver se eu consigo. Eu vou colocar um pouquinho de líquido aqui e a gente vai ver como vai ficar. tá? Combinado, só mais um instante. Deixa eu ver aqui, ou não. Perfeito, não, olha, 30 segundos. Eu tenho meu primeiro bowl, meu primeiro bowl rosa, né, antioxidante, anti-inflamatório, pré e pós-treino. Pré-treino, porque tem uma quantidade interessante de energia, tem elementos que vão me dar energia. E pós-treino, e junto, né, claro, tem a proteína. Então, quando eu termino uma atividade mais intensa, eu também preciso recuperar a parte muscular. Eu tenho carboidrato, que também é um pós-treino também importante. E tem a proteína. Então, uma ótima forma, né, tipo, você vai treinar no final do dia, né, bate um bolzinho aí. A gente vai montar os bolos, né? Então, essa é a parte principal do bowl. E depois a gente vai montar. E eu trouxe alguns elementos pra gente montar bolos legais, né? Então, vamos lá. Ah, então, outra coisa que eu esqueci de fazer, de colocar, e eu posso colocar, pra quem quiser, né, e aí potencializar tudo isso, porque as especiarias, elas entram aí como forma de, inclusive, realçar sabores, né? A canela, particularmente, ela tem uma função, não só de um efeito termogênico, mas também tem uma função hipoglicemiante. Então, é legal eu manter minha glicemia mais constante durante a minha atividade física. Então, é legal eu ter um elemento que vai me ajudar. A gente pode colocar aqui um pouquinho. vou bater rapidinho de novo, né, uma colherinha de chá, meia colher de chá, senão você é muito forte. E aí, a gente vai ter esse sabor, né, esse sabor do bowl, né, dos elementos que eu coloquei aqui, ela ajuda, inclusive, a realçar. Perfeito. Depois a gente vai montar os bowls, né, e colocar as coberturas, né, os toppings, né, a gente vai brincar e trouxe algumas ideias, possibilidades, assim, enfim. Bom, vamos pro próximo, então. A gente vai fazer três cores de bowls hoje. A gente vai fazer um, a gente fez um roxo, rosa, né, assim, avermelhado. A gente vai fazer agora um amarelo. E pra esse amarelo, eu também trouxe os mesmos elementos que eu usei pra fazer o primeiro. Então, a gente sempre vai colocar um vegetal. Nesse caso, como é um bowl amarelo, eu vou fazer, vou usar cenoura, extremamente antioxidante, riquíssima em vitamina A. Fibras também me ajuda aí com uma teor de fibras. Formas, assim, usar os vegetais nos bowls é uma forma muito, muito legal da gente aumentar o consumo, né, o consumo de vegetais e de frutas. Então, assim, é impressionante como as pessoas, elas não consomem mais frutas, né, muito menos vegetais. Isso eu vejo na prática, no dia a dia. Muita gente, ou quando consome, se limita a comer só banana, porque é prático e vai lá e come. Ou esquece de comer. Ou, né, tem aquela outra, aquele outro grupo de pessoas que tem medo de comer fruta, porque acha que fruta engorda. Então, gente, é tanto benefício e é tão prazeroso comer frutas, né, que a gente tem que começar a desmistificar isso e aprender a consumir. Então, se eu não tenho tempo ou, assim, a minha... Eu não dou conta de consumir pelo menos três porções de frutas por dia, é uma forma de a gente fazer isso, né, é uma forma de a gente melhorar tudo isso. Então, o primeiro ingrediente, então, é o vegetal. O segundo é uma vitamina C, aqui tem uma meia maracujá e eu vou bater com semente e tudo, porque tá tudo bem. Como forma de me dar corpo e de adoçar também, eu tenho aqui meia manga, como gelada, né? E pra potencializar tudo isso e tornar mais antioxidante, né, mais anti-inflamatório, meia colher de chá de açafrão da terra, cúrcuma, né, que vai ficar incrível. Vou bater primeiro e depois a gente vai colocar mais um elemento aí, pra me dar uma... que vai me ajudar a dar corpo também, certo? Então, olha, ficou extremamente... com uma consistência ótima, talvez porque a manga esteja congelada. Então, ficou bem no sorvete, até sai na fumaça aqui, né? E eu já... eu aí... então, esse elemento que eu ia usar pra me dar corpo também, que me ajuda a tornar aquele bowl, né, com uma consistência que eu vou consumir com colher, seria a chia. Mas nesse caso eu não vou pôr porque não precisa, não precisou. Já ficou com uma consistência legal. Eu vou usar a chia porque eu posso brincar e colocar por cima e a gente vai usar no segundo momento, então, tá? O que que eu vou colocar aqui que eu esqueci? Que eu acho que combina super bem. Mais uma especiaria que, nesse caso, é o cardamomo. Combina super bem. O cardamomo com manga fica bem legal. O cardamomo em pó. Eu uso bastante também nas minhas receitas. Muito bem. Vamos lá. Eu vou bater mais um pouquinho rapidinho. A gente já deixa aqui do lado. A gente vai, depois, montar os bowls, certo? Ok. Separei aqui laranja e limão, mas não precisei. Vou pôr pra cá e a gente vai continuar, então, com o nosso próximo bowl. Onde a gente vai fazer um bowl verde. Nesse bowl verde, a gente vai usar alguns elementos interessantes. Então, claro que a base pra me dar essa coloração, uma quantidade interessante de clorofila, magnésio, ferro, cálcio. Então, aqui eu tenho vegetais verdes escuros. Tenho rúcula, tenho couve. Então, um bowlzinho desses de folhas picadas. Eventualmente, se você não for consumir todos os dias, eventualmente consumir espinafre cru, tudo bem. A gente tem o ácido oxálico nas folhas verdes escuras, né? E o espinafre é uma das folhas que mais tem. E qual é o prejuízo de se consumir sempre muito cru, né? No caso, o espinafre. É porque o oxalato, na verdade, ele compete com nutrientes importantes, como ferro e cálcio, que me interessam, né? Que estão nessas folhas verdes escuras. Então, uma forma de consumir espinafre é quando a gente branqueia ele, a gente faz aquele choque e a gente elimina bastante essa substância, que é a gente nutricional, ou eventualmente consumir não tem problema. Todas as folhas verdes escuras contêm, né? Umas mais, outras menos. Então, a gente não consegue se livrar 100% disso. Então, a ideia é sempre buscar rodizear. Então, acho que esse é o grande segredo também, certo? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o elemento vegetal, que vai no meu bowl, que eu estou construindo ele. Para me dar corpo, eu vou usar o abacate, né? Vai me dar corpo e cremosidade. Então, eu vou colocar aqui o abacate. Segundo, o que vai me adoçar? Eu escolhi aqui banana, uma banana congelada, que poderia ser como opção, né? Pensando que eu vou ter uma combinação mais de elementos verdes. Então, não caberia aqui uma manda. Acho que não ia ficar legal a finalização de cor, né? Enfim. Poderia colocar uma fruta seca, poderia colocar uma passa, né? Deixar de molho, usá-la como uma forma também de adoçar. Eu poderia, deixa eu ver o que mais, se a gente tem... Poderia colocar melão, eu não pensei nisso, mas poderia ser um pedaço de melão que ajuda a adoçar, né? Engraçado, eu consumo pouco melão, porque, enfim, eu acho que não faz parte do meu dia a dia. Preciso melhorar nisso, né? Aqui, eu vou colocar como vitamina C, então, um limão. Vou exprimir meio limão. O que poderia ser... Meio limãozinho aqui. Como forma de temperar, né? Então, eu tenho colocado uma especiaria em cada uma dessas preparações. Para essa, eu separei o gengibre. Então, esse bãozinho, ele vai ser um pouco mais picante, refrescante, antioxidante, detox, né? Tem vários elementos aí que me ajudam a equilibrar tudo isso. E mais um... Mais um outro elemento que eu estava aqui organizando, separando os ingredientes e eu vi que eu tenho aqui. Aqui, eu tenho o machá. Machá, na verdade, é o chá verde em pó, né? É uma forma de a gente melhorar esse fator antioxidante das preparações. E aí, por exemplo, aqui entraria tranquilamente uma colherzinha de machá. Eu posso finalizar também, brincar por cima da própria receita. E aí, quando a gente for montar os bolsos, a gente pode usar o machá aí, entrar tranquilamente como um ingrediente para finalizar. Extremamente rico, né? Vamos ver se eu preciso de água aqui ou não. E aí, qualquer coisa, a gente espreme uma laranja, alguma coisa assim aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Bolo verde, então. Nosso bolzinho verde. A gente já vai começar a montar aqui. Bom, vamos lá. Então, eu tenho as três possibilidades. Eu tenho um bolo verde, um amarelo e um vermelho. E aí, a gente vai agora construir esse bolzinho para ele ficar. A gente vai... Só assim já estaria perfeito, né? Vou pôr aqui para vocês verem. Só assim o bolzinho já estaria incrível, incrivelmente nutritivo. Então, esse daqui é o nosso verde. Ficou com uma consistência de colher, com consistência de mousse mesmo. Ficou incrível. E a gente vai brincar agora. Como que a gente... O que a gente pode usar aqui? O que eu separei de elementos possíveis para a gente brincar? Semente. Semente de girassol. Né? Semente de abóbora. Gergelim. Semente de abóbora. Acho que fica super legal aqui. A gente pode colocar uma fileirinha de semente de abóbora. Eu vou colocar uma fileirinha de chia. Chia também. Uma ótima fonte de ômega 3, de origem vegetal. Ajuda a equilibrar o intestino. Extremamente interessante. O que mais, gente? O que eu tenho aqui? Então, eu tenho... Ah, eu tenho uma coisa legal. A gente tem hoje possibilidade de leite em pó vegetal. Não sei se vocês já tiveram acesso. Esse daqui é o leite ninho, de origem vegetal. Tem um gosto legal. Então, é uma forma de aumentar o teor proteico de uma receita dessa. Então, eu posso fazer... Porque é comum, né? As pessoas gostam com leite em linho, essas coisas todas. Mas a gente pode ter, sim, essas preparações saudáveis. Né? Isso é muito legal. Então, eu vou fazer aqui uma camadinha de... Depois eu mostro pra vocês como tá ficando. De um leite em pó. Fora que dá uma... Na hora a gente vai pegar, assim... Hum, é gostoso, né? Então, esse... É um produto curinha legal. O que mais que eu posso colocar aqui? Por que não um pouquinho de granola? A gente tem umas granolas bem legais. Muita quantidade de fibra. E se a gente tem umas opções de fazer com frutinhas vermelhas. Então, fica bem legal também. Vou colocar aqui. Vincar com a granola aqui nesse canto. Isso daqui, gente. Vamos combinar, né? É uma bomba de nutriente, de sabor. E essa daqui, então... Vou tentar mostrar pra vocês. É o nosso bolo verde. Depois eu vou tirar uma foto pra vocês verem como ficou na parte de... Na hora de construir tudo isso. Vamos fazer, então, o nosso bolo. Laranja. Laranja foi a base de molha, maracujá e cenoura. Já mostro pra vocês a consistência. Também ficou com uma consistência legal. Consistência de comer de colher. Não tá legal. Lembrando que eu bati o maracujá com semente mesmo. Então, a gente pode... Pode construir cinco sementes. Fica bem legal. Sem problema nenhum. Eu vou usar aqui uma colherinha de gergelim. Nossa melhor fonte de cálcio que a gente tem, né? Em termos alimentares, né? É de origem vegetal. Muito melhor do que leite e derivados como fonte de cálcio. O que mais que eu tenho de elementos aqui? Então, eu coloquei uma sementinha. Em vez de colocar, por exemplo, a granola, tem os cookies veganos com umas castanhas. Então, pode fazer parte aqui. Um lanchinho rápido, né? Fica bem legal. O que mais que eu vou pôr aqui? Que eu tenho de elementos aqui. Pode ser uma... Posso pôr um pouquinho de proteína? Pus ali, pus o leite. Eu vou colocar, então, um pouquinho de proteína vegana por cima. Então, não vai ficar legal. Vou pôr um pouquinho do açaí em pó. Vai ficar um contraste legal aqui. E vai... Na verdade, eu tô brincando, né? Agora é a hora legal pra gente brincar. Não tem regra, né? Só que eu quero transformar esse bonzinho, além de super saboroso e super nutritivo, fique bonito também. Eu vou brincar com esses elementos. Então, como eu falei, o açaí liofilizado é uma possibilidade de a gente consumir também de uma forma fácil, né? Então, eu vou colocar aqui, mas pra ele ficar ainda um contraste do amarelo com o restante do bowl. Então, aqui ficou o nosso bowl amarelo, gergelim, açaí e cookie integral vegano, né? E o nosso próximo bowl é o bowl rosa, né? Esse daqui tá um pouquinho mais... Uma compreensão... É... Mais... Com consistência de bowl de açaí mesmo, né? Que a gente compra por aí, que a gente compra quando a gente vai comer. Então, assim, ó... Consistência... Lembrando que nesse bowl eu já coloquei o tofu como fonte de proteína. E aí, agora, vamos brincar, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma paçoquinha, né? Se for um bowl pré-treino, super legal, né? Entraria aí mais uma fonte de alimento que pode aumentar a energia, né? Então, a gente pode colocar aqui uma paçoquinha. Uma farofinha aqui. E nada impede, gente, desses bowls serem parte do café... Serem um café da manhã, né? Isso aqui a gente pode consumir isso daqui no café da manhã sem problema nenhum. Então, a gente pensando nessa composição de sempre colocar um elemento proteico. Tem um vegetal, tem as frutas. Meu, tá perfeito. Perfeito. Vou colocar aqui. Eu tenho um mix de sementes com castanhas. Posso brincar também e colocar aqui um pouquinho. Dá uma crocância. Isso também é legal, né? Porque tenha uma crocância. E o que mais que eu posso pôr aqui? Aqui combina leite em pó. Vou pôr um pouquinho de leite em pó. Leite vegano em pó. Pra brincar um pouco. O que mais que eu tenho aqui? Eu acho que tá ótimo. Ah, o que eu poderia colocar, né? Pastas. Pastas de amendoim, pasta de castanha de caju. A gente tem pasta de castanha de abelã. Enfim, todas essas pastas também entrariam aí como um complemento. A gente poderia colocar aqui. Poderia usar em qualquer uma dessas aí como forma de aumentar o teor nutricional. E aqui a gente tem nosso bobozinho roxo. Eu vou tirar foto pra vocês poderem depois ver como ficou, né? E, na verdade, não tem regra. Eu brinquei só com alguns elementos que eu tinha aqui em casa, mas vocês podem brincar. Inclusive, podem colocar os próprios vegetais crus por cima. Ralar uma cenoura, ralar uma beterraba. Brincar com esses elementos, né? É uma super forma deliciosa de melhorar tudo isso. E aí, muito bem, gente. Então, uma coisa que eu queria propor pra vocês. Além de vocês terem participado, né? E assistido e entendido como se constrói todos esses boos. Uma forma de a gente melhorar todo o metabolismo do nosso corpo é quando a gente diminui a inflamação dele. Pra gente diminuir essa inflamação, a gente precisa colocar nutriente pra dele. A gente precisa nutrir as nossas células. E essa proposta de hoje é exatamente essa. De nutrir as células. Então, se você quiser experimentar, ter a experiência de passar um dia só com isso. Passar um dia só com boos. Três, quatro boos, cinco boos. Dependendo do tamanho da sua fome. Eu te garanto que você vai ficar muito, muito, muito energizada. Você vai desinchar. Você vai melhorar a sua condição de saúde. Vai ter muito mais disposição. Se você tá num processo inflamatório. Tá com, sei lá, se sentir linchada. Com desconfortos. Dores pelo corpo. Faça esse processo. Então, é passar um dia sem consumir nada de origem animal. Passar um dia com muito nutriente. Passar um dia com elementos que vão ajudar você a desinflamar, detoxificar. E ainda mais, o mais legal disso é sempre passar fome. E acho que o que é incrível é que fica delicioso. Tudo isso é muito gostoso. Então, a gente não pode ver isso pontualmente, de vez em quando. Isso tem que fazer parte do dia a dia. É muito legal como a gente pode brincar com esses ingredientes. E transformar o nosso dia a dia, enfim, simplesmente fazendo boas escolhas alimentares. E é isso. E essa era a proposta de hoje. De como fazer tudo isso acontecer. Antes de trazer só, preparar bowls, que é muito simples. Mas o que tá por trás dos bowls. Que podem se tornar refeições incríveis. E que vão te ajudar em todo esse processo. E pra quem ficou até aqui e quiser participar, hoje, às 20 horas, eu vou estar dando uma aula, né? E via o YouTube. E quem quiser participar, basta entrar no meu link 3, se cadastrar, que ainda dá tempo de participar. Receber o link da aula, onde eu vou falar exatamente sobre isso. Sobre o método dos 3Rs, que é retirar, restaurar e reorganizar. Então, a gente, pensando dessa forma, todos os dias, eu vou retirar o que me faz mal. Eu vou restaurar as minhas células. E eu vou reorganizar uma nova vida, um novo hábito, uma nova forma de escolher meus alimentos. Eu garanto saúde. Isso me mantém, me dá estrutura pra eu ter longevidade, pra eu ter qualidade de vida. Pra eu ter, enfim, ter saúde, né? E não tratar a doença. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma... Pelo tempo de vocês, por estarem aqui compartilhando comigo, comentando. E agradeço muito. Um super beijo. Obrigada, viu? Um super beijo.